E aí galera como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec e hoje vamos dar uma olhada aqui que a Xiaomi.eu trouxe uma novidadezinha legal esse aqui é o meu Mi 9 Lite o que que a Xiaomi.eu trouxe de novo vamos dar uma olhada aí na change log vamos dar aqui a Xiaomi.eu 21.4.21 baseada na Beta China pet segurança dela tá pra acho que tá abril de 2021 vamos ver todas as especificações pet segurança primeiro de abril de 2021 vamos voltar aqui vamos dar uma olhada lá na sua change log o que há de novo aqui ó e ela trouxe aqui ó é mudança no controle de volumes mais foi mas foi correção de bugs tá e ela trouxe também o suporte ao MIUI Plus para o Mi 11 Pro Mi 11 Pro o Ultra e o Mi 10 Lite Zoom tá aqui ela traz aquela informaçãozinha que a gente não queria mas ela traz aqui embaixo que é é a última copilação para o Redmi Note 7 Note 7 Pro e Mi CC9 eu já vou falar eu vou falar sobre isso também mas eu vou fazer um vídeo específico sobre o assunto tá é sobre esse assunto aí porque tem muitas dúvidas eu sei que a coisa é seguinte assim vai acabar pronto é política da Xiaomi tal beleza jovens mas tem muita coisa por trás disso aí muita dúvida que as pessoas têm tá porque é a galera que pegou o Note 7 começou na vida de MIUI pelo Note 7 então elas precisam saber um pouco mais o que vai acontecer com seu dispositivo a partir de agora tá bom achando quanto eu dispensa apresentações né uma MIUI muito bem muito bem copilada tá vamos dizer assim atrás aqui o Super Wallpapers Pro Mi 9 Lite Super Wallpapers funcionam perfeitamente tá que é um celular com tela AMOLED diferente então vou pegar aqui o anelis distantes vou aplicar vou lá ativar o Always On Display e vamos e apliquei aqui ó então quando você eu já estou ali com a Xiaomi com o Redmi Note 10 baixada tá vamos ver se eu vou conseguir desbloquear o bootloader bom então vamos lá vamos ver o que mudou que mudou foi aqui ó que agora você tem os novos os menus de volume com a opção de cronômetro para manter o modo escuro e o modo silencioso e o modo não perturbe tá esse aqui é um recurso que a gente já trouxe aí algumas semanas atrás que você poderia estar instalando que infelizmente você não consegue estar instalando no Redmi Note 10 cara é difícil mas é isso ela ela trouxe essa alteração aí a Xiaomi.eu é muito simples de instalar tá vamos fazer instalação aqui para gente aqui no Mi 9 Lite tem muita gente que ainda tem um pouco de confusão também com a instalação então eu vou fazer aqui de uma vez porque dá ruim mesmo tem pouquíssimas coisas para mostrar então eu vou reiniciar aqui já segurando o volume para cima vou entrar aqui no Orange Fox me conta aí se vocês estão gostando da filmagem que eu tô filmando com o Redmi Note 10 à noite jovens e só com a com a lâmpada aqui em cima então vocês vão vir menu para quem já tá na outra versão é simplesmente atualizar você simplesmente entra no TWRP entra no arquivo da ROM e faz o flash tá é agora se você tá vindo de outra custom MIUI ou de outra custom ROM qualquer você vai fazer o procedimento que eu vou mostrar aqui tá você vai vir menu de partition data formato de data e essa tá vai concordar depois você vai vir no lixerinho de novo vai pagar DAOV Cache data interno System Vendor vai fazer o flash correto depois você vai vir em files e vai vir até onde está a sua ROM aqui você pode filtrar por zip files para ficar mais fácil e pega a versão aqui e faz o flash só isso tá você vai fazer um flash depois do flash realizado você vai dar um wipe de cache e rebutar para o novo sistema certo jovens quem então é isso aí link na descrição chame.eu para vários outros dispositivos eu vou instalar achar a última versão achar um ponto eu no Note 7 e vou trazer o vídeo amanhã já explicando as coisas que eu tenho que explicar beleza então fica ligado no canal aí se você tem dúvidas fica ligado aí no canal que eu vou esclarecer muitas das dúvidas da galera aí beleza grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau